Vamos chamar pra cantar agora aqui, Por Você, música do Barão Vermelho, do Frejá, como seja, cantando Anderson! É sucesso! Por você, eu dançaria tango no teto, limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, tomaria banho gelado no inverno. Por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meia, pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia, a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho, eu teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, Vendo meia, banho gelado no inverno. Por você, por você, eu deixaria de beber, por você, eu ficaria rico no mês, eu dormiria de meia, eu dormiria de meia, pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, Desejaria todo dia, a mesma mulher. Por você, por você, por você, por você, por você, por você, por você. É isso aí, Anos, olha a estratégia, pede aplaudindo aí, como o Nilo disse aí no começo, na sua entrada, realmente você tem a deficiência visual, mas não lhe impede de nada, você vem aqui nesse balco aí, já ir pela quarta vez e faz esse showzaço pra nós aí. Olha, legal, muito bem, você tira de letra aí, realmente. Mas eu quero ver aí, dos nossos jurados, começando pela Rose aí, a nota da Rose. 8.5, olha, boa nota, boa nota mesmo. Priscila Garcia, olha, 8.5 também, Anderson, olha aí. Apesar da puxa saca, hein, meu? É, e pra falar de você, ali está o nosso amigo Joaquim. Então, Gilberto, o nosso amigo Anderson, apesar de todas as dificuldades, né, as últimas apresentações dele, ele de repente não conseguia dominar o violão, não conseguia sincronizar, né, e hoje a gente percebeu que ele tava, deu um show. Redondo, né? Tava redondinho. Não tem dificuldade, né? Dominou, deu um show pra gente. A minha nota é 8.5. 8.5 também, do Joaquim. Muito obrigado. Tá vendo, Anderson? É isso aí, olha. Passa por aqui e faz esse espetáculo aí, e olha, e lembrando aí que, às vezes a pessoa faz um quartinho no dedo e já acha que tá mal. E você vem aqui, olha, deficiente, né, visual, né, Nilo? Verdade, Gilberto. E quem me dera, eu diria assim, claro, a gente ficar vendo o pessoal cantar, tivéssemos um pouquinho do dom que eles têm, né? É verdade. E poder também empunhar um violão e tocar. Eu vou te fazer uma pergunta, você fez o curso de violão? Bom, na verdade, eu aprendi primeiro bateria e o violão, fui aprendendo aos poucos, mas nunca fiz aulas. Você tá brincando? Não. Toca bateria também? Eu toquei bateria dois anos e meio, então a caixa, o cubo da bateria, ficava do meu lado direito e o baixo do meu lado esquerdo. Então, dois anos e meio, não tem como não aprender, né? Você vê? Ô, Nilo, mas olha, eu vou fazer assim, olha. Qualquer dia desse, eu quero te convidar a você, vamos instalar uma bateria aqui no palco, e você vai fazer um show também aqui com a bateria. Combinado? Combinado. Ah, então daqui a uns, daqui a uns, vai ser nosso convidado.